Oi, tudo bom? O que nós veremos hoje? Como isso seria incerteza, de fato, de uma forma bem prática, em problemas experimentais com múltiplas respostas? Pessoal, primeira dica, intervalo de confiança da regressão. A gente vai trabalhar com intervalo de confiança das regressões. Lembrando que esse estudo está inserido nessa aula aqui. Basta buscar no meu canal, por esse título, e vai ter uma sequência, cinco aulas, justamente trabalhando com essa matriz experimental, porém sem incerteza. Agora vamos trabalhar com a incerteza. Pessoal, o primeiro passo é colocar a incerteza nos coeficientes que vão compor a função empírica. Lembra que tivo sobre o beta? O que nós faremos agora? Isso eu já expliquei para vocês. Qual é o sentido disso? É transformar esses coeficientes que outrora eram constantes, agora em variáveis aleatórias. Cristobal, definir o pressuposto, o uniforme, que eu já expliquei, porque a gente vai trabalhar sempre com o uniforme contínuo para inserir a incerteza nesses intervalos, porque é a única distribuição benevolente. Com essa distribuição, qualquer valor entre os limites máximos e limites de intervalo de confiança, tem exatamente a mesma probabilidade de ocorrência. Vou fazer aqui para todos e já chamo de vocês. Bom, turma, já coloquei a incerteza os coeficientes. Agora todos os coeficientes das três funções empíricas se transformaram em variáveis aleatórias. Show de bola, né? O primeiro passo é isso. O segundo passo, vamos colocar qual é o domínio que está associado às nossas variáveis de decisão. Vamos clicar aqui, ó. Para ficar idêntico ao do Excel, ao solver, vamos trabalhar aqui. C7. C7. Ah, sim. Com os intervalos axiais. Cristobal, definir decisão. Então, vou chamar aqui de x1 para ficar idêntico ao artigo. O x1 nosso aqui, ó. O nível menos é o axial negativo e o nível superior o axial positivo. Então, tanto faz. É contínuo, ok? O x2 também é a mesma coisa, ó. Axial negativo, nível menos, superior o axial positivo. Ok. Dá ok. Já definimos aqui as nossas variáveis de decisão nesse momento. E agora o que nós faremos? nós temos que definir quais são as funções do objetivo. Vamos pegar aqui, ó. Essas três aqui. Cristobal, definir previsão. A primeira eu vou chamar de y1 mesmo. y1, ok. y2, ok. y3, ok. Uma dica importante. Essas três primeiras funções não são as que vão ser otimizadas. Quem será otimizado aqui é a nossa função desalhabilita, tá? Já expliquei. Está nas aulas anteriores. Então, vamos clicar aqui. A função D maiúsculo. Ela que será otimizada. As funções aqui vão entrar como requisitos para que nós possamos acompanhar. Vocês podem lembrar que agora tem os pesos. Dez cenários de peso para cada função. Aqui está com o loop, né? Quando eu coloquei loop 1, ele já buscou aqui o cenário 1. Nas aulas anterior, está explicadinho isso aqui também. Bom, o que é o peso? Aqui estou falando que no cenário 1, as três respostas têm igual importância. Pesos de um terço. No cenário 2, a resposta 2 é extremamente mais importante do que a 1 e a 3, que têm igual importância. No cenário 3, já é a resposta 1 a mais importante de todas. E no cenário 4, a resposta 3. Nos demais cenários, a ponderação. Aqui no cenário 5, por exemplo, a resposta 1 e a resposta 2 têm igual importância e alta. E a resposta 2, uma importância muito baixa. Então, é uma forma de nós realizarmos uma análise de sensibilidade. Aqui em comparações, eu já tenho a comparação pelo algoritmo GRG. E agora nós faremos essa comparação usando a otimização via simulação multi-carve. Que certamente vai dar uma resposta muito diferente, tá pessoal? Muito diferente. Então, lembrando que já está programado aqui em VBA no próprio solver. Se eu vier aqui, se eu vier aqui e delatar, delatar isso aqui, o solver já está programado, tá? Daqui a pouco, GRG e o GRG com múltiplos inícios. Fechar. Clicando aqui, ele está otimizando sem certeza. Conforme eu já expliquei para vocês. Ele fez aqui todas as otimizações. Beleza. Prontinho. E depois nós vamos comparar em cima disso. Bom, feito agora, pessoal, vamos aqui em Cristobal. OptiQuest. Adicional objetivo. Vamos maximizar a média da função desalability. Aqui está a nossa variável de decisão. Restrições. Não temos nenhuma. Opções. Mil simulações. Estocástico. Deixar aqui tudo habilitado. Então, vamos fazer aqui mil replicações, cada qual com mil simulações. Então, vamos aqui dez a sexta de interações. E velocidade normal. Se você marca aqui, suprimir os gráficos, trazer o Excel para frente, aí o Excel vai ter total prioridade. Só que sua máquina vai ficar completamente inutilizada, até executar todas as otimizações. Eu vou otimizar de forma mais clássica que tradicional. Ah, perdão. E para mostrar uma coisa bem legal para vocês. Como é que deu o requisito? Vou parar aqui, porque eu não coloquei o requisito ainda. Porque eu quero ver todas as funções graficamente. Vem aqui, opções OptiQuest. Novamente. Adicionar aqui, ó, três requisitos. Que é o valor mínimo, mínimo e mínimo. de Y1, Y2, Y3, tem que ser maior ou igual a zero. Eu não quero nenhum valor negativo na minha simulação. E não faz nenhum sentido. Agora vamos executar. É legal se fosse uma máquina com uma tela muito grande. Então, aqui nós temos a nossa otimização. Por enquanto. Os valores sugeridos por ela. Aqui nós vamos olhar inicialmente para a primeira. Se você colocar aqui 95%. Nós conseguimos avaliar. Com o intervalo de confiança de 95%. A variação da função do Zé Labif. Ainda não convergiu. Vai demorar pra caramba. Ainda com essa sugestão aqui. Está indicando que vai ficar entre 0,85% e 0,95%. O intervalo de confiança. Para o Zé Labif. 95% também aqui. E vamos olhar agora para o Y3. Qual é o intervalo de confiança sugerido pelo nosso modelo para a Y3? Y3, se for colocado nesses ajustes, por enquanto, ela vai variar entre 22,97 e 29,32. Olhando agora para o Y2. Olhando agora para o Y2. As análises são as mesmas. Só vamos mudar aqui. Uma corzinha ou outra do gráfico. 95%. Y2, com 95% de confiança, vai variar entre 35,28 e 52,87. E por fim, olhando aqui para o Y1, o nosso último gráfico. Vou colocar aqui a média, que fica interessante. 71,15 e 81. Então, vamos deixar aqui utilizar mais vezes. Por enquanto, só foram 145 replicações. Então, faltam bastante replicações. Já volto com o ponto 1. Aquele aviso é importante, viu? Não é qualquer máquina que é suficiente para trabalhar com esse tipo de análise. Eu estou com a máquina aqui, que é um Core i5. 8 GB de RAM. A máquina já tem uns 10 anos quase. Então, para esse tipo de análise, não é a melhor máquina. Então, para fazer uma análise muito mais confiável, uma máquina com um bom processador, muita memória, é uma boa CPU também. É uma placa de vídeo. Para que você tenha a segurança que a resposta gerada, ela tem boa, boa previsão para o seu experimento. Caso contrário, fica difícil. Pode ocorrer um absurdo. Você fala, bom, a técnica não prestou, é horrível. Mas você vê que foi a técnica, não foi a máquina que você usou que não garantiu uma solução muito diversificada. em relação ao olhar para as variáveis aleatórias. Pode ser isso. Bom, turma, foi feita aqui, inicialmente, as mil implicações, cada qual com mil simulações. Prazo aqui de 15 minutos. E tivemos a seguinte configuração. A ajustar nesse valor, 0,26 negativo, perdão, 0,29 negativo, e 0,07. Isso aqui, se for feito, equivale a 57,748, e 2,543. Pode perceber aqui embaixo, que é diferente do sujeito pela otimização, sem certeza. E nos gerou aqui a seguinte informação adicional, que é muito relevante. Ao fazer essa calibração, com 95% de confiança, a nossa função desalhamento global, estará entre 0,85 e 0,97, aproximadamente. O Y1 tem como média 75,90, Porém, vai ficar entre 71,21 e 80,62. Se a gente olhar aqui para a solução, sem certeza, deu 75,80. O Y1. Que é muito próximo da nossa média. A nossa média ficou melhor do que a solução aproximada, sem certeza. Olhando agora para o Y2, vai estar entre 35,55 e 53,15. Com nível de confiança, 95%. A média aqui, 44,62. Nós temos aqui que o Y2, deu 43,71. Sem incerteza. A nossa média está um pouco mais alta. Olhando agora para o Y3, entre 22,91. e 29,72. Sendo a média aqui, 26,18. que ainda também está melhor do que o valor final, estabelecido pela solução. Sem incerteza. E agora, professor, como é que eu faço? Bom, você vem e coloca o loop igual a 2. que a gente vai buscar aqui o segundo cenário para ser otimizado. E mais uma vez, se você quiser, zero aqui. E mais uma vez, para executar a nossa otimização via simulação multicarb, mudando apenas o peso. E aí, eu me perguntam, qual é a quantidade? de 1.000 replicações, cada qual com 1.000 simulações, já é suficiente? Essa é uma pergunta que a resposta é um pouco complicada de ser estabelecida. Porque vai depender muito da configuração da sua máquina. Eu sempre trabalho com o 1.000 em uma configuração inicial. Se a máquina for melhor, ela também dá para gerar uma solução mais confiável do que essa que eu estou aqui usando. Mais um intuito aqui desta aula é só mostrar para a comunidade, como que você trabalha com problemas experimentais com múltiplas respostas inseridas em certezas. Como disse para vocês, é uma linha minha de pesquisa que já deu vários frutos. Com a graça de Deus. Tanto orientações de mestrado, doutorado, graduação, é um assunto bem interessante. Bom, pessoal, vocês podem perceber que isso vai demorar um pouco, porque são 10 semanas. Um outro aviso importante, professor, como é que você define essa matriz de peso? Eu tenho como praxe, nos minhas pesquisas, usar um meio de mistura. Só que no meio de mistura, pode ocorrer que algumas informações são zero. Aí você coloca 10 a menos 3. O importante é que o somatório de cada linha seja exatamente igual a 1. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de como inserir a incerteza. Aqui eu só trabalho com o segundo cenário de peso e ainda não convergiu. Eu consigo mudar aqui de uma cor, eu vejo que está muito ruim. Então, nós temos aqui, com essa configuração 90.99, a média, com 95% de confiança, nossa função desvalorabilidade global vai variar entre 0,82 e 0,99. Aproximadamente. Praticamente, aprendendo, olhando matematicamente, a solução vai dar uma solução muito interessante. Entretanto, não sei se vai ser melhor ou pior do que a solução gerada aqui no nosso estudo. Aí eu pergunto, professor, qual que é a melhor resposta? Como, sem certeza. Quando for necessário, é realizar o experimento de confirmação para justamente nos conhecer essa resposta, porque cada problema experimental possui as suas especificidades. Portanto, é complicado o gênero de realizar. Bom, turma, esse é o assunto que nós temos até o final e aguardam que vocês assistirem a sua resposta. Obrigado. 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 Obrigado.